É possível quebrar vidro com o laser Isso vai explodir! Olha isso! UUUUUU! Está xingando! UUUUUUUUUU! Olha isso! UUUUUU! Olá a todos pessoal, daqui a quem fala é o Dark e sejam muito bem vindos a mais um vídeo! E hoje nós vamos fazer mais um episódio da nossa série É Possível! E vocês perguntaram muito nos comentários É possível quebrar vidro com o laser? Este vidro aqui ó, grande vidro, grande vidro, grande vidro Eu comprei aqui um copo, aliás dois copos Olha aí! Ai isto vibra muito! Pessoal acham que dá para partir vidro com o falsete? Eu não sei mas eu já vi muita gente fazer isso UUUUUUUUUU! Ok pessoal, se o laser não resultar, se não partir o vidro Eu acho que vou tentar com a minha voz Eu não sei mas isso fica mais para o fim do vídeo E antes de avançarmos com o vídeo eu quero vos pedir ajuda É, é uma coisa importante Preciso que vocês me ajudem a votar num piloto de corrida que eu adoro Que é o António Félix da Costa E ele para participar nesta corrida ele precisa de muitos votos, mesmo MUITO VOTO, MUITO VOTO! E eu preciso de vocês para isso Basta clicarem aqui no link em baixo, aqui na descrição, o primeiro link Deixam a página tudo até lá abaixo e cliquem em VOTAR COM FACEBOOK E depois disso vai aparecer uma lista com vários pilotos E aí vocês escolhem o António Félix da Costa E depois de clicarem vai aparecer um botão a dizer HERO PUSH, é aí onde vocês vão dar o voto Façam isso pessoal, vamos todos ajudar Isso só demora 10 segundos e o site é confiável É tudo confiável, portanto votem lá! E é isso, obrigado pela vossa ajuda e já sabem pessoal Deixem MUITO like aqui neste vídeo É, porque isso é muito importante E se não forem inscritos aqui no canal INSCREVAM-SE E carreguem no sininho para receberem todos os vídeos É, vai sair muito vídeo novo agora E a minha voz está muito má porque eu estou um pouco doente Então a minha voz está assim bem grossa Espero que não haja problema Olha só o que é que eu comprei Olha aí, olha aí! Eu nem sei o que é que isto é Pessoal, eu fui ali a uma lojinha dos chineses E eu comprei algumas coisas para derreter E esta é uma dessas coisas Supostamente isto é uma massinha, né? Tipo Play Doh Mas não parece Play Doh porque a textura dele é muito estranha Ah, e esta aqui é preta porque eu comprei uma cor escura Mesmo para derreter com o laser E comprei aqui um verde PASTA FLEXIBLE Isto é em espanhol? FLEXIBIL CLEI Água tem inglês NO TOXICO NO MANCHA NO MANCHA LIGHTWEIGHT Ele espera pouco tempo HAHA LIGHTWEIGHT Não é o pizza Bora lá então abrir a massinha pessoal E eu não sei como é que isto se abre pois É que tem o meu x-hote Olha aí Olha só Eiii, é muito estranho a textura Eu vou tentar arrancar isto tudo aqui de dentro Olha isso Eu vou chegar mais para trás até Olha isto é tipo um slime Meu isto é muito estranho Ah isto é mesmo slime Isto é um slime Esta textura é muito estranha É sério É tipo uma textura úmida Mas que não molha as mãos Vamos fazer aqui um teste Eu vou fazer uma bolinha E vamos ver se ela salta Em 3, 2, 1 Vai UOU SALTA MESMO OLHA ISSO Como assim? Como é que eu nunca descobri isto antes? OLHA ISSO Eu gosto de brincar com bolinhas Espera lá, isto está a ficar mais duro? Olha só É Mas vamos lá então à parte importante pessoal Que é testar o nosso laser com esta massinha Nunca se esqueçam Óculos de proteção Olha aí Segurança sempre em primeiro É E bora lá pessoal Em 3, 2, 1 Vai Já está dentro a fumaça E está a queimar Isso está a queimar Pessoal, a Play Doh não queimou Mas esta está a queimar Olha aí Está a ficar bem preto Hum Hum Cheira bem Cheira mesmo bem Olha só como é que ficou Está aqui bem queimado Eu não sei se conseguem ver Ih Aqui já cheira mal Ai Entrou um tóxico no nariz Ih, isto ficou mesmo em cinza Onde é a cinza a cair? Está a flutuar O cinza está a flutuar Pessoal ficou bem louco Mas agora vamos experimentar com esta massinha preta Pessoal voicen só o barulho Aí bora lá 3, 2, 1 Vai Queima muito mais sim Olha aí só a fumaça Está ali bem queimado Literalmente onde ele passa Ele vai deixando marca Eu estou a tentar aqui fazer um círculo Olha aí o círculo queimado Aqui assim ó E... Vejam só o que é que eu comprei ali na lojinha do chinês Olha só Olha só aqui Olha só Eu comprei uma caixa de fósforos Mas esta não é uma caixa de fósforos normal Não Esta é uma caixa de fósforos gigante Olha só o tamanho do palito Olha isso É muito grande E vamos fazer uma coisa que já fizemos semelhante Mas com fósforos mais pequenos Que é Tentar acender a caixa toda Meu está a ser muito louco Sério Olha isso É muito É muito fósforo Eia até vem preso com um elástico Ok Isto vai dar muito jeito Eu vou já usar assim Eia gigante Preciso de um prato Eu vou colocar aqui os fósforos E vamos tentar acendê-los todos à distancia Mas primeiro eu vou testar um 3, 2, 1 Vai Isso vai explodir Uou Acendeu muito Olha isso Deu uma chama muito alta E como vocês puderam ver A chama de um fósforo é muito alta Imaginem 60 fósforos Pessoal vocês estão a ver tudo? Estão? Está bom 3, 2, 1 Vai Laser versus fósforos Olha aí Já tocou Pessoal eu estou com medo Isto vai explodir Isto vai explodir Olha isso Uou Uou Se não apaga é uma tocha Olha aí Pessoal estamos aqui no Minecraft Ó Tenho uma tocha Uuuu Ok só há uma coisa má com estes testes É que o quarto fica a cheirar muito podre Mesmo cheira fósforo Muito fósforo Não aguento assim Cheira muito mal a sério E é mais uma vez não lembro pessoal Não façam isto em casa Nunca é? Isso aí é bem perigoso Mas eu como sou cientista Eu posso fazer Ainda sujei mais o quarto A próxima coisa que eu vou testar aqui Vão ser elásticos Olha aí eu tenho aqui muito elástico Olha só Muuito elástico E a minha ideia era esticar muitos elásticos E depois passar o laser entre eles E ver se eles rebentam todos Se não rebentam Eu vou tentar aqui com o elástico E vocês vão perceber Olha isso Olha isso olha isso Já está quase a rebentar Uou Rebentou E agora o teste que eu quero fazer É juntar tipo 50 elásticos E ver o que acontece Então eu vou fazer isso É muito pesado isto Eu vou tentar tipo uns 10 elásticos É porque isto demora muito tempo a fazer Pessoal e comentem aí coisas que queiram que eu faça Tipo experiências novas Ou coisas que vocês queiram ver E que nunca conseguiram fazer em casa Eu posso fazer aqui Então comentem aí todas as ideias possíveis E eu faço Bora lá pessoal em 3, 2, 1 Vai Já está sem fumaça Já está a rebentar Está a derreter tudo Está a rebentar Um por um mas vai Ai Eles estão a acertar no pulso Ai ai Calma calma só falta um Só falta um Só falta um Isto não arrebenta Vai 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 Boa Consegui arrebentar todos os elásticos Ah mas doeu muito Porque eles bateram aqui no meu pulso Vamos por aqui a bigorna no chão Porque isto ainda vai partir a mesa né Porque é bem pesado E a próxima experiência pessoal Eu acho que vocês vão gostar Que é tentar arrebentar Uma Wubble Bubble Com o laser E para quem não sabe o que isto é É tipo um balão gigante Quase indestrutível Então o que eu quero fazer É enchê-lo muito Mas muito até ficar numa bola gigante E depois apontar o laser E ver o que acontece E eu vou usar isto aqui para encher o Wubble Bubble Wubble Bubble Eu nunca consigo falar Wubble Bubble Wubble Bubble Já está a encher Olha só Olha só Já está a ficar uma bolinha Pessoal está a ficar muito grande Wubble Bubble Pessoal já está muito grande Eu até consigo me esconder atrás da bola Olha isso Está gigante Eu ainda vou encher mais É Eu quero isto muito grande Isto vai explodir no meu braço Olha isso Está muito grande o balão Ok ok Chega chega Pessoal vejam só o tamanho do Wubble Bubble Olha aí Está muito grande É agora a hora de nós testarmos o nosso laser Ok vou deixar o Wubble Bubble aqui E eu vou tentar explodir isto à distância Pessoal estão a conseguir ver? Ah Estão? Laser contra o Wubble Bubble Em 3 2 1 Vai Olha isso Isto vai explodir? Eu estou com medo Isto não explode? Isto não explode? Como assim? Pessoal o Wubble Bubble não explode com laser É eu acho que não explode porque aquilo é translúcido É então o laser passa por dentro e nem chega a queimar Então vamos tentar com outra forma Eu vou tentar usar o X-A E bora lá pessoal em 3 2 1 Vai Uh Como é que isso aconteceu? Pessoal ele nem fez barulho Tipo eu dei o toque com o X-A E aquilo fez tipo Só isso É mas como puderam ver não é possível destruir o Wubble Bubble com laser Próxima coisa que nós vamos testar aqui é uma coisa que eu estou bem curioso Lá na loja chinesa eu também encontrei uma caixinha E esta é uma daquelas caixinhas que tem tipo a madeira muito fina Oh É bem frágil esta madeira E eu sei que há máquinas a laser que conseguem fazer um desenho Ou tipo o nosso nome aqui E estes lasers também queimam E será que é possível fazermos isso com este laser? Eu não sei mas vamos testar 3 2 1 Vai Será que vai queimar a madeira? Eu espero que sim Eu acho que não faz nada mesmo Já está sem fumaça Pessoal já está sem fumaça E queimou Olha aí queimou a madeira Queimou a madeira Se eu ficar 10 segundos em cada linha Eu acho que vou conseguir fazer aqui um desenho ou assim 3 2 Pessoal estou a conseguir Já fiz um olho Já fiz um olho Ok? Já fiz outro olho e agora vamos fazer a boca A boca vai ser muito mais difícil Mas eu vou conseguir Pessoal eu vou conseguir Consegui fazer um smile Olha aí Consegui fazer um desenho aqui na nossa madeira Funcionou Imaginem se fosse um laser mais potente Tipo eu consegui fazer isto muito mais rápido É mas pelo menos já deu para fazer o smile Olha aí Anda smile E agora pessoal a próxima coisa que nós vamos fazer é Vamos responder a nossa pergunta É possível partir vidro com o laser? Bora lá testar isso pessoal E antes de verem o resultado Comentem aí Acham que vai partir? Acham que não vai partir? Laser contra vidro em 3 2 1 Vai Olha isso Reflete muito Eu acho que tenho que usar os óculos agora Isto aqui acerta lá na frente E ainda reflete pelo quarto todo aqui do lado Olha aí tem um laser ali atrás na porta Ok pessoal eu tenho aqui uma espécie de silver tape E eu vou colocar a silver tape por dentro do copo O que é que acham que vai acontecer? Acham que o laser vai passar entre a silver tape Acham que vai queimar a silver tape Ou que vai aquecer o copo e queimar o copo? O que é que vocês acham? Eu não sei Eu não sei E bora lá 3 2 1 vai Olha isso Ele reflete ainda para aqui Eu acho que se eu deixar o laser assim muito tempo Eu acho que o copo vai aquecer tanto que vai partir Mas para isso eu preciso da ajuda da minha bigorna né? Vamos lá voltar à bigorna Vou subir um pouco o laser Eu acho que assim ele acerta Vejam só eu acho que vai partir o vidro Pessoal como podem ver o laser está a tocar diretamente no vidro E não passa a silver tape Se isto resultar é muito bom É muito bom mesmo Ok pessoal eu vou fazer aqui uma pausa Vou tocar e ver se está quente Ok está quente Está muito quente Está muito quente Ah arrefeceu muito rápido Está bem frio já Eu vou arrancar aqui a silver tape E vejam só Tem um buraquinho muito pequeno ali É eu acho que fiz tudo certo Portanto eu acho que a nossa pergunta está respondida Não é possível partir vidro com o laser Simplesmente porque o vidro é translúcido Então o laser não consegue penetrar e concentrar-se no vidro A não ser que seja um vidro especial né Tipo um vidro mais escuro ou assim Mas mesmo assim eu acho que não funciona Mas já que eu tenho aqui os copos Eu quero testar outra experiência Que é tentar partir o copo com a voz Ohhhh Uou Isto vibrou muito ouviram? Isto vibrou muito Ohhhh 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 Comentem aí muito Porque eu vou fazer isso Eu quero mesmo fazer Mas só se comentarem e deixarem muito like aqui neste vídeo Então é isso pessoal Vamos ficar por aqui com este vídeo Espero que tenham gostado aqui do resultado desta experiência E já sabem deixem muito like aqui neste vídeo E se não forem inscritos Inscrevam-se aí no canal Sério isso ajuda muito mesmo E é isso Fiquem bem Até a próxima E é isso